Ai, ai, nhau, nhau Ai, ai, nhau, nhau Ai, ai, nhau, nhau, nhau Ai, ai, nhau, nhau, nhau Ai, ai, nhau, nhau Ai, ai, nhau, nhau Um abraço Amém. 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 Ô, lô. Hào nhau nhau, bày phê đồn ơi. Em. 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 Em, em. 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 Em, em em, em. Amém. O. 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 Amém. 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 Me canor, me canor, chết tên Ah, ah, ah Ah, ah, ah 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Mas eu vo diffus Tem barcode Resource Isso Não É Não Sim Não Amém, amém. 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 Se inscreva no canal e se inscreva no canal. 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 E aí? 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 E aí?